Ontem à noite, o último obstáculo para o início das obras foi vencido. E nós temos uma pedra aqui do lado, a pedra fundamental para o início da construção do leão. E dentro da prioridade que o senhor colocou, que foi o leão, nós começamos a trabalhar. E foi muito oportuno, presidente, em março, a Venezuela cortou a transferência de energia para Roraima. Mas fomos lá, batalhando passo a passo com todos os ministros que aqui estão, o general Heleno, o general Ramos, meu amigo Tarcísio, o ministro Joaquim, o ministro João Roma, o nosso senador e ministro Ciro Nogueira e todos os outros. Eu não posso deixar de falar da nossa querida ministra Damares, que teve um papel também importantíssimo, a Advocacia Geral da União. Todos nós, como nós trabalhamos no governo, presidente, em equipe, realizamos esse sonho do povo de Roraima.